Bom dia meus guerreiros e minhas guerreiras tudo bem com vocês começando mais um vídeo aqui para o nosso canal e como eu havia comentado com vocês no último vídeo que eu postei aqui hoje eu vou começar a minha horta e eu já comecei planejar que lugar certo eu poderia fazer minha horta porque né essa é uma uma das regras que quando você vai fazer uma horta se você quiser fazer uma horta aí na sua casa também é você saber o lugar estratégico fazer a sua horta para plantar aí né sua couve seu alface porque tem lugares que é bom você fazer e tem lugares que não é bom para você fazer o ideal é você fazer em um lugar tenha sombra e sol não muito sol e nem muita sombra porque como a gente sabe né tudo demais faz mal então assim você tem que ser um lugar estratégico assim perto de uma janela onde tem um pouco de sombra e um pouco de sol e aí você vai equilibrar digamos assim a o crescimento das suas hortaliças eu tô aqui planejando onde que eu vou fazer melhor eu acho que eu já até achei o lugar que eu vou fazer vou mostrar aqui para vocês só que antes de eu começar a fazer melhor que eu preciso fazer uma coisa aqui porque acredito que isso vai ajudar um pouquinho na minha horta como vocês estão vendo esse espaço aqui que eu tô preparando para fazer a minha hora só que aqui ó da beira da minha parede eu quero colocar pallet ou alguma coisa eu vou usar o parte porque para tem bastante aqui então vou utilizar ele eu vou fechar de parte aqui ó para que tem um pouco de sombra como vocês podem ver tem muito sol entrando aqui ó quero fazer um pouco de sombra e o sol que bater aqui para ajudar também então antes de tudo eu vou fazer uma parede de parte aqui ó não sei se eu vou conseguir mas não custará tentar né e eu não vou fazer uma horta enorme até porque aqui onde eu moro isso gente não é nosso né aqui a gente é caseiro a gente tem esse espacinho aqui para a gente mexer então a gente não pode exceder né tem que ter essa consciência né que a gente não tá no lugar que é nosso então não tem como a gente se sentir tão à vontade assim a minha casinha aqui é só você meter o pé que você derruba então se um dia o dono chegar para a gente para a gente sair ou acontecer alguma coisa isso aqui é só desmontar é 100% prego isso aqui ó não tem parafuso nem nada é só desmontar mesmo por isso que eu já fiz uma uma casinha desse jeito e a minha horta eu vou fazer uma horta bem simples uma horta pequena para que se um dia precisar sair daqui é mais fácil de desfazer arrancar porque eu não vou eu não vou jogar fora não se eu for sair daqui vou pegar tudo aqui vou levar comigo então se você já tivesse perguntando aí será que o sítio é dele não é de sítio não é meu gostaria que fosse porque aqui é um lugar muito gostoso gente a gente mora aqui há 20 anos já e aqui é um lugar que eu gosto muito 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 mesmo então assim ó de espaço que eu tenho para mexer que eu posso mexer é desse quadradinho aqui ó aqui vai até ali vai até casinha do meu cachorro e até aqui assim ó porque aqui já termina minha casa ó então vai aqui é tipo um quadradinho sabe esse é o meu perímetro digamos é só aqui que eu posso mexer uma muito uma 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 Temos um pequeno problema. Bom, até então eu ia utilizar os pallets para fazer a cerquinha aqui. Só que esteticamente eles não ficaram muito legais não. Eu sou uma pessoa que, por mais simples que seja algo que eu vou fazer, eu gosto de fazer muito bem feitinho, sabe? Eu gosto de olhar e falar assim, não, tá bem feito. Quando eu coloquei ali certinho, antes de pregar, antes de fazer mais buraco, né? Que eu já fiz isso caso eu me arrependesse. A hora que eu coloquei tudo certinho, não ficou muito legal não. Acredito que porque o pallet já tá velho, ele tava no tempo assim, choveu e tal. E agora eu vou ter que partir pro plano B. Eu vi que eu tenho um bambu aqui no sítio, então eu vou ver se eu corto uns bambus pra fazer aqui em volta. Que eu acredito que o FK vai dar um ar legal pra nossa cerquinha aqui, uma cerca de bambu. Vamos ver como é que vai ficar esse bambu aqui. Vamos ver como é que vai ficar esse bambu aqui. Vamos ver como é que vai ficar esse bambu aqui no sítio, não é que vai ficar esse bambu aqui no sítio, não é que vai ficar esse bambu aqui no sítio. Vamos ver como é que vai ficar esse bambu aqui no sítio, não é que vai ficar esse bambu aqui no sítio. Vamos ver como é que vai ficar esse bambu aqui no sítio, não é que vai ficar esse bambu aqui no sítio. Vamos ver como é que vai ficar esse bambu aqui no sítio. Amos ver como é que vai ficar esse bambu aqui no sítio, não é que vai ficar esse bambu aqui no sítio. Bom, como vocês podem ver, bastante coisa já foi adiantada. Eu já arrumei aqui, ó, aonde vai ser a horta, porque a horta vai ser suspensa, né? Ela não vai ser diretamente no chão. Eu quero dar uma ideia pra vocês, principalmente pra quem tem apartamento, pra quem tem lugar pequeno, como vocês podem fazer a horta, tá bom? Então aqui já tá montado onde vai ser a nossa horta. Já coloquei os bambus aqui. Ignorem essa bagunça aqui, gente, que eu deixei ali atrás que eu tava mexendo. Mas eu vou, conforme eu vou arrumando, eu vou tirar tudo dali também. E eu coloquei essa tela aqui, ó, por conta das galinhas, ó. Eu achei que não, mas elas vêm. Então eu acertei em colocar a tela ali, pra elas não virem querer comer as minhas plantas aqui. Olha, gente, eu já separei aqui as caixas que eu vou utilizar pra poder fazer a minha horta. Elas são caixas de plástico, né? Aquelas caixas comuns que você encontra em Ceasa e tudo mais. Então é assim que você pode também fazer uma horta na sua casa. Porque essa caixa é muito simples, você não precisa nem fazer furo nela, porque ela já tem o furo aqui nas laterais, tem o furo embaixo. A única coisa que você precisa, dependendo do lugar que você for colocar ela, é um recipiente embaixo, pra que quando você molhar, né, a água escorra e você possa descartar essa água. E essa água você não precisa nem descartar fora, você pode descartar dentro da própria terra. Isso que é o mais interessante, né? E uma coisa que você precisa prestar bastante atenção, antes de você começar a plantar, é você ter certeza que a sua terra tá bem úmida. Algumas terras que você compra, ela já vem úmida, outras nem tanto. Então sempre mole primeiro a sua terra. Se ela já estiver úmida, não tem problema. Mas se ela estiver seca, se você for pegar do seu vizinho de algum outro lugar, e estiver seca, é melhor você molhar antes de você começar a plantar qualquer coisa. E assim, vamos lá. Finalmente, a minha hortinha aqui ficou pronta. Ainda tá muito simples, ainda tem pouca coisa, mas eu pretendo encher isso aqui de planta, encher de tudo que eu puder. Seja remédio, seja fruta, seja verdura ou legume. Eu quero plantar aqui nesse espacinho, poder utilizar. Porque o nome horta em si já fala, né? Aonde você planta as coisas. Então, ainda é só o começo de muitas coisas que eu quero fazer aqui ainda. Mas aqui já fica um ótimo exemplo pra você que quer fazer uma horta em casa, e tem pouco espaço. Dá pra fazer algo legal, dá pra fazer algo bem bacana. Essas caixas aqui você pode encontrar no CEAS, onde vende fruta, essas coisas. Você pode encontrar dessa ou a de madeira. Eu sugiro que você utilize essa aqui que eu utilizei, que é de plástico, tem uma duração mais longa do que a de madeira. Pelo fato de você sempre estar regando, sempre estar molhando ali, não desgasta o plástico e a madeira desgasta mais rápido. Mas fica uma coisa muito bacana, uma coisa muito charmosa. E dá pra você usar a sua imaginação. Uma horta não precisa ser especificamente só pra verdura, só pra legume. Uma horta pode ser de Ns coisas, seja horta medicinal, seja horta de verdura e legumes, como eu falei. Pode aí abusar da sua criatividade. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha conseguido passar tudo que precisava passar de como fazer uma horta. Eu vou conversando com vocês conforme eu vou postando o vídeo aqui, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas, podem colocar aqui nos comentários aqui embaixo, que eu vou estar respondendo. Esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Um beijo, até a próxima. Tchau!